Ótima noite aí pra vocês. Pessoal, estamos aqui no canal O Especialista. Pra você que já me segue e está acostumado a ver vídeos de carro e de moto, mas isso aqui é um conteúdo específico. Daqui a pouco a gente vai estar abrindo um outro canal só pro podcast. Mas hoje aqui eu tenho a honra de receber aqui no nosso estúdio aqui, Guga Gadelha. Tamo junto. Cara, eu fiquei sabendo aí que é o primeiro podcast seu. Primeiro podcast é primícia, né, irmão? Que honra, meu irmão. Obrigado aí por essa honra. Eu que agradeço. Espero que a gente faça um bate-papo pra falar de Deus, pra falar da sua vida pessoal, os projetos que você tem pra 2022. E é muito bacana porque, assim, eu já acompanhava o seu trabalho, cara, no Instagram, né? Porque a gente vende de carro e aí você faz aqueles anúncios lá específicos pra quem vende de carro. Exatamente. Antes de mais nada e de começar a falar um pouco disso, eu queria que você se apresentasse aí pra galera aí, cara. Show de bola. Galera, eu tô muito feliz de estar aqui. Aceitei esse convite especial do André aí. Especial, eu digo, André, de verdade, da minha parte. Tô muito feliz de estar aqui. Como eu te falei, é meu primeiro podcast. Olha que louco, né? Eu gero tanto conteúdo. Eu crio tanto conteúdo no meu Instagram, no meu Facebook, no meu canal do YouTube. Tá tão atrapalhado, agendado aí pra gente dar pra seu trabalho. É, mas tem uma honra de hoje estar aqui. É meu primeiro podcast. Tô muito feliz, irmão. De coração mesmo. Legal, cara. Seja bem-vindo. Conta um pouco quem é o Guga. Cara, o Guga, antes de qualquer coisa, ele é um vendedor de carro. Legal. Cara, vender carro transformou a minha vida. De verdade. Eu sempre trabalhei com vendas, né? Trabalhei muitos anos da minha vida com venda. Primeiro informática, depois trabalhei numa empresa de produto de nutrição de marketing multinível. Anos lá e eu falo o seguinte. Eu comecei três faculdades, mas não terminei nenhuma, né? Porque eu tinha uma vida muito louca aí. Uma vida do passado. E eu não tinha foco pra nada. Mas essa empresa que eu trabalhei, eu tinha muito treinamento. De vendas, de crescimento pessoal, de muitas coisas. E um dia apareceu... ...carro na minha vida através de um amigo que era um apaixonado por carro e montou uma loja lá em Porto Velho, Rondônia, onde eu morava. Eu morei minha vida quase toda em Porto Velho. Eu sou paraense de Belém do Pará. Nasci em Belém. Mas só eu nasci lá. Vivi a minha... ...lá no norte, longe. Uma terra abençoada. E aí surgiu essa oportunidade. Ele abriu uma loja e era um cara tradicional que não entendia nada de internet. E eu já tava estudando muito digital. Isso daí foi em 2017. De 2017 pra... ...recente. Caraca, bicho. E eu... Só que eu já tava estudando muito. Porque o que acontece? Em 2015 eu conheci o marketing digital. Eu vi um vídeo de um cara... Como eu trabalhei alguns anos com vendendo produtos de informática numa loja. Então eu sempre fui muito antenado. Eu sempre gostei de informática, de computação. E o louco nem... ...se estuda alguma coisa hoje, daqui 3, 4 dias... Então eu cheguei a fazer... Iniciei faculdade de análise de sistemas, por aí vai. Mas, enfim. E aí eu sempre fui muito antenado. Sempre gostei de ler, de estudar, essas paradas. Bacana. Em 2015 eu assisti um vídeo de um cara... ...e... ...dinheiro vendendo produto e serviço na internet. Cara, isso em 2015... Quem já tava se atentando pra isso lá em 2015... Saiu na frente, né? Saiu na frente. O Instagram tava começando. O Facebook já tava muito forte. O Facebook cresceu muito rápido, né? Porque também o Orkut já tinha iniciado, né? Uma parada já. E aí, cara... Eu falei... Meu Deus, tô ficando pra trás. Isso me... Começou a estudar antes mesmo de trabalhar com o carro. Sim, sim, sim. Comecei a estudar marketing digital. Agora, como que eu estudava marketing digital? Não tinha dinheiro, tava quebrado. Eu sempre fui muito bom... É... Eu sempre fui muito bom de venda. Aham. Vendia... Tava faltando algo. Vendia, mas não conseguia ganhar o dinheiro que eu acreditava que eu merecia, que eu precisava. Mas era um aprendizado que Deus tava trazendo na minha vida. Mas eu já comecei a estudar muito porque eu vi que isso podia mudar o negócio que eu tava fazendo. Porque, olha só... Eu trabalhei numa empresa chamada Herbalife. Já ouviu falar na Herbalife? Eu ouviu falar na Herbalife? Eu ouviu falar na Herbalife. É... Magrinho, emagreci 20 quilos e tal. E eu vendia muito. E o ABC funcionou pra você? Muito demais. Engordei depois que eu comecei a vender carro, hein? É mesmo? Um grande abraço pro Matheus Mineiro aí. Quando ele chegou aqui, cara, chegou fino, velho. Hoje, bicho... Parece que o cara começa a vender carro e começa a comer mais pequeno. Mano, a minha loja era do lado do supermercado. Aí todo dia era pão de queijo, Coca-Cola, pão doce toda tarde. Aí foi daquele jeito. E aí, André? Teve um dia que eu fiz uma análise no final do ano. Isso daí foi 2016, né? E eu fiz uma análise e falei, cara, eu tô ganhando X, na época dava uns 2.200 por mês de média. Postando foto de antes e depois no meu Facebook, marcando 50 mulheres. Eu já tava estudando digital, então eu já tava entendendo pouco. Só que eu ainda não conhecia o mundo do tráfego, que depois tive a oportunidade. Vamos falar que é a minha paixão, a minha especialidade. Então eu postava antes e depois no Facebook. Rapidinho, o que você falou do tráfego antes de você continuar. É uma profissão que não existia. Vamos falar aí. Não existia. Até, de repente, ela ficou muito mais forte agora, de 3 anos pra cá. Sim, inclusive... E tem pessoas trabalhando com tráfego com mais de 10 mil por mês. Tranquilo, inclusive ela é a profissão... Ela é uma profissão, é uma das novas profissões que tá só engatinhando, tá? Exatamente. Toda empresa, André, de qualquer... Vai precisar de um gestor de tráfego. Então, olha que legal, pessoal. Tô vendo que tem bastante gente aqui online já. Galera, vocês podem mandar nas perguntas aí também, que a gente vai estar conversando aqui. Boa noite aí, Ivo. Legal, hein? O Samuel tá na live aí. Yuri, cara. Show de bola aí. Idalina. Que massa, hein? Sempre aí, seguindo a gente aí. Um abraço pessoal de Portugal. Tem bastante brasileiro lá em Portugal. Inclusive, uma das metas do G30 é a gente lançar lá em Portugal. Então, eu vou falar sobre isso. Tá no planejamento. E dali não vai ser um grande contato. Olha aí, massa. Pessoal, então, olha só. A gente tá falando de oportunidade de emprego, oportunidade de trabalho, pra você ter altos ganhos, mas estudar sobre isso. Hoje, de repente, seria o quê? Gestor de tráfego. Gestor de tráfego. Isso foi uma coisa que me despertou muito. Porque quando eu comecei a estudar e eu comecei a ver que os produtos, que eu tava conseguindo vender os produtos no meu Facebook só organicamente, foi que despertou uma chave em mim. Falei, cara, se eu estudar isso e ficar muito bom em anúncio patrocinado, eu vou ganhar muito dinheiro. Legal, cara. Então, eu comecei a estudar muito, só que eu não tinha... 2.200 não pagava minhas contas. Entendeu? Eu tava recém casado e não dava pra pagar minhas contas. Então, o que que acontece? Eu peguei com isso e eu falei, cara, não dá. E aí, foi quando surgiu a proposta do Marcelo de eu trabalhar com carro. Só que eu não queria trabalhar com carro. Não queria? Não. Porque eu tinha duas visões do vendedor de carro, né? E as visões que eu tinha do vendedor de carro era, isso é uma coisa que eu venho trabalhando hoje arduamente pra... Até sei o que você vai falar, mas realmente é muito polêmico. Isso foi um estigma que ficou na nossa profissão. Que ficou de antigamente, é. Que qual era a minha visão? No meu pequeno mundinho, mas pra mim vendedor de carro era picareta. Isso. E não ganhava dinheiro. Eu acho que até hoje tem uma boa parte das pessoas que pensam assim, né? Que engana os outros. Que engana os outros. Que engana os outros, que é mentiroso. Que quer levar vantagem sempre em tudo. Isso é triste. Que vai te contar pra você, que tá com problema e não vai te falar. É isso. Isso é triste porque profissionais ruins tem todas as áreas, cara. Exatamente. Tem na medicina, tem no direito, tem em todos os cantos. Porque aí é caralho. E eu, inclusive, depois tiver a oportunidade, quero falar um pouco do movimento que eu tô trazendo hoje, vai começar agora segunda-feira. Que é pra gente tentar mudar isso. Porque eu acredito, André, que vai depender da gente. Se a gente se unir e mudar essa visão, a gente consegue. Sabe? Você tá fazendo um movimento... Propósito, né? E unir essas pessoas com propósito. Mas eu creio e eu já consigo notar muitos empresários e muitos homens de caráter, homens de Deus com propósito. Que estão se posicionando. E isso é o correto. Não só no... Mas em todas as áreas, né? E aí é como tu falou. Os prestadores de serviço pra gente... A gente tem muito cara direto aqui também que presta serviço, que é um grande problema. E é isso que tu falou. Eu acho que o meio da gente conseguir mudar isso de vez, que já melhorou muito, a gente sabe disso. Melhorou, sim. É o que a gente tá fazendo aqui, é o trabalho que eu venho fazendo no Instagram, é o que a Vicenza vem fazendo, trabalhando com honestidade, credibilidade, confiança. É isso que a gente tem que fazer, irmão. Porque é assim que a gente vai, eu não digo acabar de vez, mas que a gente vai virar um jogo disso, como tu falou. Pessoas de respeito. Limitado, né? Esse trabalho que você faz, que eu faço também, que é de mostrar pras pessoas o que que tem que ser feito na hora de comprar um carro, por exemplo, quais são os cuidados que você precisa tomar. Isso ajuda bastante as pessoas a ter esse conhecimento. Porque antes era muito fechado. Demais, demais. Com os nossos vendedores aqui, os clientes não passam mais na porta da loja. A porta da loja tá aqui, ó. Tá dentro do celular. As pessoas tão nos assistindo ali em casa, tranquilo, lá de burro no sofá e tá assistindo. É isso mesmo. Mas a conexão, né? Quando a pessoa vem na loja, por exemplo, ela vem só pra buscar o carro, mas se ela não tiver a informação ali na internet de como fazer, como comprar, quais são os cuidados que precisa. E hoje é o canal que ela vai procurar, né? Que ela tem acesso muito fácil, né? Exatamente. E é muito importante. Foi essa chave que começou a virar em mim, né? Na minha mente, quando eu comecei a entender o poder da internet. Legal. Então, quando o Marcelo me convidou pra vender carro, de cara eu não quis. Mas ele falou, cara, me ajuda. Eu fui pra ajudar um... E de dois carros e viajei, porque eu tinha ganho um cruzeiro. Saí aqui de Santos e viajei. Cobrei lá um valorzinho dele pra fazer a página, o perfil do Instagram. Em menos de uma semana, ele vendeu esses dois carros que vieram do anúncio que eu fiz. Que legal. E aí ele pagou a minha comissão. E aí eu costumo... Acendeu, virou aquela chave. Eu falei, tem um mercado aí, que na minha região, que era, né? Onde eu conhecia, lá de Rondônia. Os vendedores de carro da minha região não estão usando o Facebook e o Instagram, não. Isso em 2015, ninguém tava ainda realmente usando essa ferramenta. 2017. Ah, em 17. Mas só que é o seguinte. Toda vez que eu falar que Facebook e Instagram não é grupos e marketplace. Não. Não é marketplace, não. E nem nunca usei. Cara, isso você vai tá quebrando aí o grande paradigma aí dos vendedores, cara. Então não é. Todo mundo fala que é marketplace que funciona. Então não é. Sai compartilhando em vários grupos. Em vários grupos. Tem até um jeitinho que o pessoal lá, que o Facebook, ele limita ali você compartilhar. E acho que... Não, mas eu consigo compartilhar aqui em 100 grupos. É, então toda vez que me escutarem falar, seja nos meus treinamentos, nas minhas consultorias, nos meus cursos. Quando eu falo de Facebook, eu não falo de grupos e marketplace. Eu falo de feed, de anúncios patrocinados, de outras formas de vender lá. Claro que o grupo e o marketplace é uma forma de vender. Não tô falando isso. Tanto que quando eu... Os vendedores, eles só vendiam o carro de duas formas lá em Porto Velho. OLX. OLX. Que já tava explodindo na televisão toda hora a propaganda. Muito forte. E os grupos de rolo. Perfeito. Só que eu já falei, cara, eu acho que tem muito mais aí. E foi quando eu comecei a estudar muito forte, aí eu conheci o mundo do tráfego. E aí eu conheci um cara... É tráfego não, viu, pessoal? É tráfego. É, não é tráfego não, é tráfego. E aí eu conheci um cara que ele me despertou pra esse mundo, que é o Hugo Rocha, o nome dele. Eu não tinha grana. Então eu estudava onde? Qual é a maior fonte de informação hoje? YouTube. Entendeu? Então eu comecei a procurar vídeos gratuitos no YouTube pra estudar. Porque, galera, tem que parar de dar desculpa e correr atrás do que a gente quer, André. Exatamente. Então eu não ficava me dando desculpa. Se era o que eu tinha, era lá que eu ia estudar. Entendeu? Só que o YouTube, eu digo, pra ensinamento, ele tem o lado bom que tem muito conteúdo. Porém, é uma overdose de conteúdo. Os conteúdos vêm assim, ó. Obrigado. Eles vêm picado. Entendeu? Muito fracionado, né? Claro que tem. Tu vai encontrar vídeo-aula de uma, duas horas. Mas mesmo assim, ele é fracionado. Então pra tu pôr na ordem que tu precisa é mais difícil. E ter o resultado que eu queria, porque eu vi que era uma área que ia me potencializar muito, eu comecei a investir o dinheiro, os primeiros dinheiros, a grana que eu ganhei vendendo carro, eu investi em conhecimento. Então eu investi em curso. Olha a importância disso, pessoal. Em vez de usar ali as primeiras comissões já pra trocar de carro, comprar um celular novo, assumir prestações, o que ele fez? Investiu em conhecimento próprio. Isso é... Ganha mais. É isso aí. E aí isso daí me fez, no primeiro mês, eu ainda vendi mais três carros. Então eu vendi cinco carros. É uma coisa que eu falo. O primeiro carro que eu vendi... Então o primeiro mês, sem saber trabalhar com carro. Sem saber. Eu já tinha noção de venda. Ok. Mas o que eu fazia? Eu trazia o cara, fazia o atendimento. Aí o Marcelo... Fere em fechamento. Então eu colocava ele de frente pro cara e ficava do lado. Aprendendo ali as técnicas de fechamento. Aprendendo as técnicas de fechamento pro carro. Entendeu? Isso é importante também, né? Demais. Porque é um mercado diferente. Eu tenho... A gente comentou sobre fechamento aí no caso, né? Sim. E a finalização... Essa dúvida aí a gente tem... Tá sempre... Eu invisto bastante aqui na Vicenza em treinamento de equipe. E um dos pontos que a gente tem que investir também é a questão do fechamento da venda. Porque o cara consegue trazer... Ele é educado. Ele consegue falar bem e tal. Mas não tem o fechamento, cara. Não tem. Demais. O cara é bom em falar. É bom em fazer um anúncio. Mas na hora de fechar a venda tem vergonha. Ele tem que despedir a mão pro cliente. Parabéns pelo seu carro novo. Vai ser no seu nome, no nome da sua esposa. Algumas técnicas... E até mesmo, às vezes, é o que eu falo, dá aquela martelada final. Pronto pra fechar. Mas por falta de uma palavra certa, o cara sai da loja e não fecha o negócio. Perfeito. Isso eu aprendi com o Marcelo. O Marcelo falava assim pra mim. Guga, o cliente entrou na loja pra ver um carro. Irmão, ele já tá falando assim, ó. Eu vim pra comprar. Exatamente. Negócio, a responsabilidade é sua. Ele falava assim, irmão, a responsabilidade é sua. Ah, Marcelo, mas deu score baixo. Não interessa. Porque por trás de todo score baixo, sempre vai ter um score bom. Porque a gente não precisa vender necessariamente o financiamento no nome do cara. Então... Faz uma sondagem, uma pergunta. Claro, e aí, então... Essa pessoa tem pai, tem filho, tem parente. Então eu ficava com isso. Aí, André, quando eu não conseguia fechar uma venda, cara, eu ficava agoniado pra entender qual foi a objeção que eu não tinha conseguido quebrar. Porque se o cara não fechou é porque a gente não quebrou a objeção certa do cara. E aí eu ficava nessa. Essa foi uma das maiores dificuldades que você enfrentou no início da carreira de vendas de carro? Foi. Foi porque atrair clientes, captar clientes, leads e potenciar clientes nunca foi minha dificuldade. Porque como eu sempre fui muito bom em tráfego, então, meu irmão, era lead pra todo lado. Legal. Através dos anúncios patrocinados. Sim. Então eu tinha que potencializar o meu fechamento. Então nos meus primeiros 90 dias, Marcelo tava sempre ele fechando, agora eu era uma esponja, né? Então eu ficava quietinho e absorvendo, absorvendo, absorvendo. E aí eu fazia o rapó. Mas qual era o rapó? Quando eu ia fechar aqui e não tinha o Marcelo pra me ajudar no começo, eu lembrava de tudo que ele falava, do meu jeito. E aplicando no fechamento. E aí o meu fechamento foi aumentando, porque no meu primeiro mês eu consegui vender 5 carros, né? No meu segundo eu já consegui vender 9. Caramba. Aí no terceiro eu já vendi 14. Excelente. E aí no quarto mês eu bati o meu recorde, que foi 29 carros no mês. Que isso, cara. Tem muitas lojas. Foi porque a maioria das lojas não conseguia chegar. E a gente tinha um estoque de 25. Nossa, você virava o estoque inteiro. É, era então assim, aí eu costumava falar, Guga, de onde que vinha esses clientes? 10% era indicação, porque lá a gente não tinha movimento de porta, era muito pouco. Porque era numa avenida expressa e não passava muita gente na rua, assim. Então o cara não parava, estacionava. Tinha que ser agendado ali, o carro já no anúncio, ele ia ali pra... Nunca fui, é o que eu costumo falar, eu nunca fui um vendedor porta da esperança, né? Eu ensino pros meus alunos, né? Saia da porta da esperança. Saia da porta da esperança. Porque como tu falou, a porta da loja hoje é o nosso celular. É a internet. Então assim, isso daí começou a mudar a minha vida. Porque começou a mudar a minha vida financeiramente. Então eu comecei a... E a minha vida começou a mudar. Então teve um dia nesse mês aí, que eu vendi, que foi o mês de agosto. E eu vendi... Eu vendi sete carros num dia. Foi numa sexta-feira. E um dia. E aí foi um dia... Parece que todo cliente que entrava fechava, irmão. Parece que todo cliente que entrava fechava. Tava animado. Aí tinha hora que eu chegava, Marcelo do céu, me ajuda, vai fechando com os caras aí. Aí ele ia fechando, eu ia trazendo outro. Tinha mais quantos vendedores na loja? Durante o primeiro... Os primeiros dez meses foi só eu. Ah, né? Porque a loja era pequena, o Marcelo também vendia. E aí depois chegou... Vocês dois estourando ali... Era eu que fazia anúncio, era eu que gravava vídeo. E aí depois eu comecei a falar, Marcelo, eu não tô mais dando conta. Vamos começar... Vamos começar a ter... Contratar alguém. Contratar alguém, contratar alguém. E assim a gente foi pensando em trazer outros vendedores. Como, Marcelo, nessa loja você ficou quanto tempo? Eu fiquei um ano... E assim começou a minha história. Legal. E aí eu queria entender o porquê do despertar aí. Quando que você virou a chave de... Até a camisa que você tá usando ali, ele sempre coloca isso, né? Do pátio pro mundo. Do pátio pro mundo. Quando que você virou a chave... Ajudar pessoas e transbordar na vida das pessoas e... Aqui, ó. E transmitir esse conhecimento pras pessoas, né? Eu trago duas pulseiras, André, comigo. Tem que poder criar, hein? E essa pulseira azul aqui, galera, que tá ao vivo aí... Ah, boa. Fiz também. Quando eu fiz o método CIS... No método CIS, o Paulo Vieira teve uma hora que ele falava... Com 5 mil pessoas aqui em São Paulo, parecia que ele falava pra mim. Ele falava assim, ó. Pra você continuar crescendo na sua vida, você precisa contribuir mais. Aí ele fazia aquele gráfico. Crescendo... E com a mão dele. Aí... E o que que acontecia? As lojas... Algumas lojas de Porto Velho, de amigos, parceiros que eu ia... Ele já tava falando... Guga... Cara, tu tem que me ensinar a fazer isso que tu tá fazendo. Teus anúncios tá aparecendo toda hora. Eu tô na fila do supermercado... As pessoas... A cidade não é tão pequena. Tem 600 mil habitantes, né? Grande. Grande. Então... Então as pessoas me abordavam na fila do supermercado... E aí, é tu que vende carro, né? Pô, me ajuda a comprar meu carro. Legal. Então tu tá no shopping... As pessoas começaram a me abordar... Porque via meus anúncios. E aí as pessoas começaram a me pedir ajuda... Aí depois... Só que eu não queria ensinar ninguém, André. Ah, essa ajuda tava vindo dos vendedores. Sim. As pessoas trabalhavam com carro. Seus amigos, concorrentes... Sim, sim, sim. Eles pediam ajuda, né? E você não queria ajudar? Não. O Marcelo falava muito... Você vai perder venda? O Marcelo falava assim pra mim... Guga, se tu ensinar outros vendedores... Nós vamos ensinar a nossa concorrência. Vai perder venda e tal. E aí eu fiquei com esse pensamento... Com essa crença limitante, sabe? Pô, se eu ensino a outro... O cara vai aprender e pode vender mais que eu. E aí quando eu voltei do método SIS... Lá no método SIS... É que eu ia ensinar outros vendedores de carro. Então eu cheguei e falei pro Marcelo... Falei, Marcelo, eu tomei a decisão, cara. Que eu vou dar... Vou bolar alguma ideia aqui. Eu vou ajudar outras pessoas. Aí ele até falou assim pra mim... Guga, mas será, cara? Será que nós não vamos ensinar a concorrência? Porque a gente pensa... Muitas vezes meus clientes falam assim... Guga, mas será, cara? Que eu não vou ensinar esse meu vendedor aqui... Ele vai sair daqui e vai pra concorrência? Eu falo, cara... Se isso acontecer, eu não tenho o que fazer. Mas tu tem que incentivar teus vendedores, né? E aí mais uma coisa... ...da internet, porque eu estudava muito, André. É importante dizer pra todo mundo que tá aqui no podcast assistindo a gente... Durante dois anos da minha vida... Eu conto nos dedos... Às vezes que eu dormi antes de duas, três horas da manhã. Porque estudando... Às vezes, onze horas da noite, quando eles dormiam... E aí depois que eles dormiam, eu ia estudar. Era o horário que eu tinha pra estudar. Há quanto tempo isso você estudando? Durante dois anos. Dois anos. Quase que todo dia. Então... Se você tivesse que dar uma mensagem pra alguém aí... O que você falaria com relação à dedicação e estudo? Invista no conhecimento. Investir em conhecimento. Invista no conhecimento. Isso é muito importante. Legal. Só que é o seguinte... A teoria sem ação, ela não traz o resultado. E o que tem que vir na nossa frente, André, é o nosso resultado. Entendeu? Então, eu sempre fui um cara de estudar e aplicar no outro dia. Eu nunca fui um cara de... Eu já queria colocar em prática pra ver o resultado. Pra ver se dava certo e se não dava. Até porque, André... Quando eu comecei a vender carro, que eu fui buscar capacitação... Até falei isso aqui no começo. Sim. Não tinha ninguém que ensinasse. As únicas pessoas que eu achava que falavam sobre venda de carro... Eram os palestrantes antigos, que os bancos traziam nas lojas... Um vídeo ou outro, mas muito, assim... Fraco não era o que eu queria. Você chegou a ver a vídeo do maior vendedor de carro do mundo? Ainda não. George Harris? Ainda não. Mas já ouvi falar dele, mas ainda não vi o vídeo dele. Então, era essa a pegada. Aí os caras falavam muito do fechamento de lead... Sim. Mas a lead que vinha dos classificados. E essa não era a minha realidade. Minha realidade era a lead que vinha do Facebook e do Instagram, que é diferente. Tá? Legal. Então... Estudar o marketing digital tradicional. Pra vender outros produtos e serviços. Só que eu aplicava no carro. Então, vamos lá. Muita coisa que eu apliquei desse marketing digital não deu certo. Não deu certo? Não. Porque tinha as coisas que não davam... A gente precisa entender uma coisa. Comprar um carro não é como comprar uma peça de roupa. Então, você precisa entender isso. E era uma coisa que eu via que... Você tava usando o seu conhecimento lá pra vender a Herbalife e tal? Sim. Quando eu comecei... É, totalmente. Então, o que que acontece? Só que tinha coisas que davam certo. Então, as coisas que davam certo, eu replicava. Ok. Aí, eu estudava novas técnicas, novas ferramentas, nova estratégia. Aplicava. Pô, deu certo? Vou continuar usando. Por isso que eu estudava muito. Agora, uma pergunta, cara. Você sempre... Você precisa investir muito, cara. Quanto isso... Que era lá no começo. Lógico que hoje, né? Pra fazer as suas vendas aí. Que você ainda continua... Sim, sim, sim. Mas é diferente. Mas você precisa investir muito? Porque essa é a grande dúvida. Daqui a pouquinho eu vou abrir as caixas de perguntas. Tem bastante perguntas ali. Cheio de bola, cheio de bola, cheio de bola. Eu coloquei no Instagram lá a caixa de perguntas. E... Você precisa investir muito? Eu acho que essa é uma dúvida, né? Quando fala em tráfego, o pessoal fala assim... Poxa, eu vou ter que investir quanto? Exatamente. Mil, dois mil, cinco mil? É assim? Tem que investir bastante? Não, não. É só pra tu ter noção de uma coisa. O Marcelo, mesmo eu começando a vender... 100% vinha do Facebook e do Instagram. O Marcelo, como ele era tradicional... Tradicional, de que forma ele não entendia? Porque não era a vibe dele. Ele não acreditava. Ele não acreditava. Então ele chegou... Eu comecei como? O Marcelo falou o seguinte... Eu tinha 50 reais por semana. Ou seja, era 200 reais por mês. Pra mim investir em anúncio. Os primeiros dois meses foi assim. E pelos números você já vendeu 5 carros no primeiro mês? 9 no segundo? No terceiro, 15? Sim. Aí o que eu fazia? Deu os 200. Aí no segundo mês, como eu vi que deu resultado... Eu já peguei uma parte da minha comissão e reinvesti. Mas não podia investir muito. Então a gente botava mais uns 300 lá. Dava 500 pila. Só que com esses 500 reais, eu conseguia... Ele... E lembra que eu te falei do resultado? O resultado vem na frente? Sim. Então eu comecei a pegar as métricas e falei... Olha aqui, as nossas vendas. Aí quando os anúncios patrocinados paravam por falta de verba, ele... Pô, Guga, eu tô sentindo um movimento fraco, cara. Eu não tô vendo tuas leads e tal. Eu falava, nossos anúncios estão parados. Aí ele, tá bom, vamos pôr mais um pouquinho. Então eu fui mostrando pra ele. Pô, Guga, e o Facebook e Instagram... Só funciona você colocando dinheiro, certo? Cara, eu costumo falar uma coisa, uma frase que eu falo... Eu tenho falado muito ultimamente, porque as pessoas precisam entender. Tem gente que vem falar assim pra mim... Guga, as hashtags e o Rios e o tráfego orgânico. Galera, a gente precisa entender uma coisa. Quem vive de orgânico... E vende carro. Então a gente tem que investir em anúncio patrocinado. Entendeu? É, porque o próprio Facebook é uma plataforma que ele depende de investimento ali pra poder... Por exemplo, não sei se tu tem acompanhado, tá? O mózumzumzum, porque as ações do Facebook despencaram. Por quê? Facebook a cada trimestre, eu digo, a empresa Facebook, que agora é Meta, né? O nome, que é a dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Sim. A cada três meses eles liberam os números deles. De faturamento, de investimento. Então eles mostram o faturamento com anúncio patrocinado do mundo todo. O que... O trimestre agora de 2021 despencou o investimento das pessoas comprando anúncio. Por quê? Por causa da atualização do iOS. O iPhone começou a bloquear o rastreio do Facebook nos anúncios. Nossa. As leads ficaram mais caras pra alguns nichos. A nível mundo, tô nem falando Brasil só. Com isso a galera reduziu o investimento. E aí despencou as ações. Só que o que acontece? Se a gente for ver os números... Mano... Eles vinham aumentando 3, 4%. Mas era 3, 4% de 30 bilhões. De faturamento. De faturamento. Só de gente pagando anúncio. Então o que que acontece? Isso daí é muito importante a gente entender. Não adianta achar, André, que a gente vai vender 20 carros num mês com o Rios Organic. Não vai. Eu falo isso. Olha que interessante isso. Você empresário, você vendedor de carro, que acha que colocar ali o Rios... Lógico que isso faz parte de você colocar ali o seu dia a dia, mas você precisa entender então que a plataforma Facebook, Instagram, precisa que você coloque dinheiro pra você ter o seu resultado. Agora sim... E aí não precisa começar com muito. Você viu que o Rios começou com R$200,00, aumentou pra R$300,00 e aí é uma lógica. Se você investe e tem retorno... Não vai investir mais. Invista R$1.000,00 e tem retorno de R$5.000,00. Claro. Vou trocar R$5.000,00 pra ter retorno. Claro. Chegou seis meses depois, a loja como empresa tava investindo de R$3.000,00 a R$4.000,00. Caraca. Como empresa. Mas era muito resultado, né? Porque se a gente fosse ver, André, o nosso custo por venda... Às vezes o custo por venda chegava a dar R$120,00. Tinha semana que o custo por venda... E isso é uma coisa importante de todo mundo entender aqui. Galera, o que que é o custo por venda? Galera, pra todo mundo que tá escutando a gente aqui, que tá vindo a gente aqui ao vivo no podcast... Empresário, teu empreendedor. Tem que saber os seus números, irmão. A matemática é uma ciência exata. Os números não mentem. Se a gente não sabe quanto a gente tá investindo e quanto isso tá trazendo de retorno, ou seja... Peraí, eu investi R$1.000,00. Quantos carros eu vendi a través... Então, tu tem que entender que tu tá... Meu custo por carro tá R$1.000,00. Tá R$1.000,00. É isso aí. Mas eu vendi R$10,00, então meu custo tá R$100,00. A gente precisa saber disso. Eu vejo todo dia. Quase todo dia. Logista. Quanto tu investe no LX? R$2.000,00. Quantos carros tu vendeu? Hum, não sei direito. Quanto... Hum, não sei. Quantas leads tu captou no Facebook e no Instagram? Quantas leads tu captou no LX? Quantas leads tu captou no WebMotos? Ei, lead não vem de graça. Lead é comprada. Seja no Facebook, no Instagram... A gente compra, a gente não paga as plataformas. Então a gente compra ela. O WebMotos até, eles cobram antes de mostrar o lead pra você, né? Não, o WebMotos... Já tá cobrando já, né? Vou te falar uma coisa... Pra você aceitar, você sabe... Eu vou falar uma coisa que um dia um grande empresário de Fortaleza, um grande empresário do setor automotivo de Fortaleza, falou pra... Eu tenho medo da WebMotos chegar e pedir pra comprar uma parte da minha empresa. Porque, meu irmão, eu tô pagando lead de R$30,00. É. Entendeu? Então assim... E aí tem uma nomenclatura que a gente faz, que é as temperaturas dos leads. É. É o lead frio, o lead... Paga R$30,00. Paga R$30,00 pro cara perguntar qual é o preço desse carro. E o preço tá lá no anúncio, né? Não, o cara vê o anúncio de um carro semi-novo, por exemplo, ele vê lá que é vermelho e fala assim, tem branco do carro, pode ser que tem carro específico. É isso. Cara, é toque. Então, mas é importante. É importante todo vendedor de carro... Você vai falar, eu vou abrir aqui, ó. Manda bala. É importante todo vendedor de carro saber os seus números. É muito importante. Vendedor de carro. Cara, e... Quando você teve a decisão aí de começar a ajudar pessoas, e isso mudou, mudou mais a sua vida ainda, certo? Mudou, porque... De tomar essa decisão de falar assim, cara, agora eu quero ajudar pessoas e são mais de 1.300 alunos? Mais de 1.300 alunos hoje no curso online e mais de 8... Hoje a gente já deve estar com mais de 83 lojas de consultoria. Então, se a gente for pegar 83 lojas aí com uma média de... Não tô nem... Esses 1.300 é só o do curso online, então tem muita gente aí. Ah, quem tá ao vivo com a gente aí que já viu aqueles anúncios do Google lá no Instagram? Ei, você é vendedor de carro aí que quer vender método G30. Sabe o que é legal, cara? Porque assim, ó, acho que eu comecei a acompanhar os seus anúncios lá de trás e tal. Porque acabava ser exposto pra mim ali em algum momento. E, cara, o que me impressionou e até foi bacana que eu dei o feedback pro Benê, todo dia que a gente foi na FENALTA. A FENALTA é um dos maiores congressos que tem de lojistas de carros seminovos do Brasil, né? E... Muito bacana ver uma palestra sua lá, cara. E ali, ali, realmente eu vi o quanto que você tava crescendo e o que que foi ali, de repente, você vai até falar pra mim o que que a FENALTA trouxe pra você de resultados também. Mas, antes de você falar, eu quero até... Cara, uma coisa que chamou atenção na sua palestra na FENALTA foi no final, quando você falou assim que nada é pra você, tudo é pra Deus, toda honra e toda glória a Ele. E isso chamou muito a atenção dela e ela veio me falar, porque é a primeira vez que eu levei ela no congresso. Ah, que massa. Que legal ele ir ali falar disso e, realmente, todo mundo sabe que a gente é cristão também aqui na Vicenza. É porque, André, a gente tem que entender uma coisa. Eu falo assim, segunda-feira eu vou fazer uma live no meu Instagram e pela primeira vez eu vou falar o meu testemunho completo, né? Mas muita gente não sabe, mas eu fui viciado em drogas por muitos anos. E a minha vida só mudou quando eu conheci um cara. E esse cara chama-se Jesus. Porque eu me arrepio todinho. Quando Jesus entrou na minha vida, Ele mudou a minha vida por completa, Senhor. Eu tive uma vida muito boa, meus pais tiveram muito dinheiro, depois quebraram, mas eu vivi do bom e do melhor. Não foi, sempre tive uma educação boa, sabe? Não teve escassez? Não, não teve. Então, assim, mas eu falo, Jesus transformou a minha vida. Então, cara, não adianta hoje que eu vivo uma vida boa, que eu ganho um dinheiro que eu nunca tinha ganho na minha vida. Graças a Deus. Tem que entender, irmão, que a glória não é minha. A glória é dEle. Porque pela gente eu tava lá onde eu tava no buraco que eu tava, irmão. Que a carne leva a gente pro buraco muitas vezes. E você reconhecer e realmente dar essa honra a Ele, realmente, tudo que tá acontecendo é... É, então a gente... É, é o favor de Deus na sua vida. E isso daí é tão importante. Eu conheci minha esposa sobre isso. Eu conheci minha esposa na igreja. Hoje eu tenho minha família, tenho meus dois filhos. E eu falo assim... Camila. Camila, você tem filhos? É, eu tenho o Pedro e o João. O Pedro tem quatro anos, vai fazer cinco daqui a dois meses. E o João tem dois aninhos. Abraço pro Pedro. Fez dois aninhos semana passada. E aí o que que acontece? E aí, André, a minha vida, ela se transformou de um jeito. Sabe? Então, não tem como. Eu falo muito pra minha esposa assim, ó. Quanto mais eu cresço como profissional, como pessoa. Falando de dinheiro, galera, que quanto mais... Já mudou muito financeiramente, né? Hoje eu tenho uma vida muito boa. Eu falo assim... Claro que a gente vai melhorar mais. Mas não só pelo dinheiro. Sim. Mas quanto mais dinheiro eu ganho, eu vejo que sem Deus eu não sou nada. Porque o dinheiro nunca vai preencher um espaço que é de... Tu sabe disso. Tu começou essa loja, tu contou um pouco pra mim aqui. Tu começou ela com, né? Como foi? Quantos carros? Quatro carros e duas motos. Quatro carros e duas motos. E hoje a gente chegar numa loja linda dessa com mais de 60 carros de estoque. Sim. Tem muita dedicação e tem muito crescimento aqui. Então nada cai do céu. Isso. Então as pessoas podem olhar assim muitas vezes o Google e falar assim... Pô, hoje o Google tá aí, que eu já escutei isso. Hoje o Google mora na praia, de frente pro mar. O Google roda o Brasil. Mas irmão, deixa eu te falar um negócio pra vocês. Eu saí de casa domingo... Sábado. Então eu tô desde segunda acordando cedo e dormindo depois das duas horas da manhã. Depois vão dizer pra você que é sorte, cara. Depois vão dizer que é sorte. Entendeu? Mas a gente tá aqui pra pagar o preço, né? A pessoa quer ver o... Mas qual é a nossa missão, André? Como tu tá aqui dedicando teu tempo. Hoje nós estamos aqui tarde da noite. Verdade. Dedicando tempo. Porque eu tenho um propósito nessa parada. Amém. De ajudar vidas. Como tu falou, Guga, quando tu despertou pra ensinar outros vendedores. Então chegou um momento que eu falei pro Marcelo, eu falei... Marcelo... Porque eu entendi que essa vai ser a minha missão, cara. Ajudar outros vendedores de carro a mudarem o jeito de vender carro no Brasil. Eu até falei pra ele brincando. Fica tranquilo que santo de casa não faz milagre. Então aqui em Porto Velho, eu não vou ter... Muita gente não vai me... Porque uma coisa eu quero trazer pra todo mundo que tá aqui. Qual é a grande função da internet no nosso negócio? Trazer escala pro nosso negócio. O que é escala? Ela atingir muitas pessoas ao mesmo tempo. Hoje você atende outros tipos de vendedores que não sejam de vendedores? Eu foquei no carro. Então assim, no começo, quando eu saí da loja, eu montei uma loja online pra mim. Porque cara, eu não consigo mais parar de vender carro. Entendeu? Eu não consigo, não consigo. Só que eu tive que achar um meio que eu continuasse vendendo carro. Então eu montei uma loja online no Facebook e no Instagram. A minha física também, mas é online. Mas é online. Ainda é online. Só que o que que acontece? Rolou assim. Eu abri a loja online e o meu escritório era na sala da minha casa. Eu mudei a sala de estar pra dentro da sala de jantar. Apertei ela e montei um escritório pra mim. Pintei pra migração. Só que a minha venda era online. Como? Intermediação. Né? Então eu não tinha carro próprio. Perfeito. Eu trabalhava sempre em intermediação, consignação. E aí o que que acontece? E aí alguns clientes me procuraram amigos. Deputado, né? Guga, me ajuda a fazer os anúncios pra mim. Pra tu ter noção, eu trabalhei e pouca gente sabe disso, tá? Quando eu saí da loja, com a minha loja online, eu ajudei a eleger um deputado estadual por Facebook e Instagram. Caramba. Fala nisso. Aí no mandato dele até hoje. Eider Brasil, deputado estadual por Rondônia. E aí o Eider, cara, ele falou, Guga, eu quero que tu venha trabalhar comigo. Eu falei, não, Eider, eu saí da loja que eu quero me lançar. Só que eu precisava de um fixo. Pra eu poder me estruturar no online. Sim, sim. Então eu precisava, pô, eu tenho família, né, cara? Falei, então eu ficava meio assim. Os carros online, eu não tava conseguindo vender. E uma coisa eu vou falar, André, pra todo mundo. Não ache que é fácil empreender nos carros sozinho, como autônomo, que não é. Porque é o seguinte, André, eu sempre fui muito bom vendedor. Mas ser gestor do seu tempo e do seu negócio é diferente, irmão, de ser vendedor. É totalmente diferente. É uma coisa que eu invisto muito. Né, Benel? Eu falo muito pro Benel. Eu tava fazendo um curso agora em São Paulo. Segunda, terça e quarto. Uma imersão. De 12 horas por dia. Foi 36 horas de conteúdo. Aprendendo sobre gestão de negócios, de vida, de network. Porque a gente precisa aprender sobre isso. Entendeu? Então hoje é um ensinamento que eu busco muito. Porque não é a mesma coisa. Não sabe disso que tu é gestor. Sim, sim. Você acha que os clientes hoje, por exemplo, eles valorizam aí, de repente, uma loja física ou a questão do online? Ou isso não faz diferença com o red? Ah, cara, faz diferença demais. Eu vou te falar uma coisa. Eu costumo falar uma coisa. A gente até pode ser vendedor online. Mas o nosso cliente, ele ainda é tradicional. De que forma? Ele escolhe o carro online. Ele pode até comprar online. Mas ele quer saber qual é o teu número fixo e o teu endereço, irmão. Verdade. Porque qual é o maior medo da pessoa que compra um carro usado? O carro dá problema. Dá problema. E realmente pode dar. É usado. Sim, sim. E ele quer saber pra onde ele tem que recorrer. Ah, Guga, mas isso daí eu vendo, muita gente pode estar falando, mas eu vendo, eu sou autônomo, eu vendo. Claro, existe isso. E não estou falando que não existe. Mas eu estou falando que eu senti essa dificuldade. Então, o que eu fiz? Montei o endereço físico. Guga, tu atendia pessoas na tua casa? Tu recebia pessoas pouquíssimas? O meu negócio, eu ia na casa do cara, eu encontrava com ele algum endereço físico. A pessoa queria saber lá no teu site, aonde era o teu endereço físico. Sim, tanto que hoje, André, eu tenho a minha loja. A minha loja, ela é online, só que eu tenho um showroom dentro de um shopping. Legal. Não é um auto shopping, João Pessoa. No shopping, pátio alto plano. Legal, cara. Então, eu tenho espaço pra um carro. Um carro. Eu exponho um carro lá dentro. E é só pra ser vitrine, pra chamar atenção. Pra o pessoal te chamar no online. E o meu estoque é todo online. Então, o cara fala assim, mas quais são os carros que tu tem? Tá online. Aí tem meu site, tem o Instagram, tem o Facebook. Bora. Simbora. Bora lá? Cara, aqui ó. Vamos lá. Primeiro aqui ó. Quando o cliente diz que vai em outra loja ver um carro, o que eu faço pra fechar a venda? Eu acho que o vendedor colocou que, de repente, atendeu o cliente, mas o cliente falou que vai em outra loja pra ver o carro. Fechamento de venda. Fechamento de venda. Fechamento. Cara, eu acho que aí, 90% tu já perdeu o cliente. Porque o que acontece, André? Se o cliente falou que vai em outra loja, ele tem esse direito. Mas significa que nós não conseguimos quebrar uma objeção dele. Por isso que ele... Eu conto com aquilo que o Marcelo te batia lá, né? Mas assim, cara... Era, exatamente. Conversei isso hoje. A responsabilidade é sua. Tava dando consultoria numa loja e a gente, eu falei justamente sobre isso hoje pra eles. Mas assim, uma coisa que ajuda muito no fechamento, André, da internet, do cliente que tá na loja, o que for, são conteúdos que aqueçam esse cliente e aumente a confiança dele antes dele chegar em volta. Se eles não chegam com plano B, com uma loja B, eles chegam só comigo. Então, eles chegam, o que eu costumo falar, eles chegam com a mente fechada pra mim. Até porque, André, o método G30, ele veio pra vender carro pra quem não quer comprar carro. É mesmo? É. O cara fala assim... Por isso que os meus alunos, foi o que aconteceu comigo, dobram as vendas de carro, a grande maioria, em 30 dias, que aplica o método, claro. Porque GG de Google, 30, porque o cara dobra as vendas dele em 30 dias, porque a gente vai vender carro pra quem não quer comprar carro. Não é nem o desafio, o seu compromisso, se a pessoa... Ele consegue dobrar as vendas. Consegue, e aí a gente tem vários queijos de sucesso. Muta isso que você tá ouvindo aí, André. Se você aplicar o método, e aí tem o método G30, depois a gente vai colocar o link aí do Google. Se você aplicar, estudar e fazer da forma correta, você consegue... É, é isso aí. Porque tu concorda comigo que se ele já vende 10 carros é porque ele já tem uma clientela. Aí imagina que ele tem um mundo na internet de pessoas que não tão lá pra comprar carro, porque as pessoas tão dentro do Facebook e do Instagram pra ver a vida dos outros. Exatamente. É o que a gente tá fazendo lá também. Facebook hoje pra comprar um carro. Não vai, não vai, entendeu? E a sua missão com a sua técnica estratégia é fazer aquele cara que tá ali pra ver a vida dos outros... Mostrar pra ele uma oportunidade, despertar ele e trazer ele. Aí quando ele vem, ele vem fechadão, entendeu? Quais perguntas chaves usar na hora de fazer a abordagem inicial pra filtrar a condição real do cliente? Ótimo. Quais perguntas usar, né? Então vamos falar aqui da minha área que é online, o WhatsApp. Quando o cliente vem no teu anúncio, tu pode pôr o preço e estampar o preço que for. A maioria das primeiras perguntas é qual o preço desse carro. Primeiro que ninguém lê texto do anúncio. Então quando o cliente vem, eu costumo usar dessa seguinte abordagem. Opa, tudo beleza? Aqui é o Guga e eu vou te atender. Mas me fala teu nome primeiro, mesmo... Porque é o seguinte, André. Quem faz as perguntas é quem domina a conversa. Então a gente tem que fazer as perguntas certas e não só responder elas. Então... Você tira o cara de centro ali e ele já fala, ó, que valor é que esse carro aqui? Consultor da loja XYZ. Me fala teu nome primeiro pra gente começar. Ah, o meu nome é André. Eu quero saber só o valor desse carro. André, já já eu vou te dar todas as informações do carro. Preço, fotos e tudo. Mas antes me conta, o que mais te chamou a atenção nesse carro? Caraca, bicho. Que técnica legal. Então aí a gente já começa a mudar. Você girou ele ali, tirou ele do foco um pouco, vai fazer perguntas de sondagem. Sim, porque a arte da parada, galera, pra todo mundo que tá escutando, que tá vendo a gente aqui, é abordar o cliente com palavras diferentes. Se tu mudar a palavra... Ó, tem muita gente que hoje é fera em abordar cliente. Se tu mudar algumas palavras, às vezes a tua conversão aumenta por causa de duas, três palavras novas que tu agrega. De ter aquele entusiasmo ali de... Sim, tem que ter. Tem que ter, tem que ter. As pessoas e alguns vendedores, alguns atendimentos online, porque muitas lojas têm também o pré-venda, né? Tem o pré-venda. Não, que eu tenho que responder em cinco minutos, em dez minutos e acabam ficando mecânico, né? Mecanizando, é isso aí. Eu falo, cara, põe, põe, vamos pôr, vamos pôr, humanizar isso aí um pouco. Aí, tu falou a palavra, André, um dos segredos da venda online é a humanização. Humanização. Certíssimo. A galera tá querendo fazer como se fosse a resposta automática, né? E aí, já é chato. Eu, cara, eu odeio quando eu vou mandar alguma mensagem, porque eu quero comprar alguma coisa lá e o robozinho já responde, né? Olá, você não sei o que e tal, você tá bem-vindo. E, cara, é super chato. Então, vamos humanizar um pouco. Mano, é chato até as mensagens de boas-vindas do WhatsApp Business, que tem gente que bota. Eu falo em todo treinamento, meu. É chato, né? É chato. Boa tarde, já te respondo. Já no momento eu não posso... Cara, é melhor eu ficar em silêncio. Perde a venda. É melhor eu ficar em silêncio. Tem aquela ansiedade ali de já responder o que o cliente quer, já de falar o preço. Mas, peraí, olha que interessante o que você comentou aí, que é você tira um pouco o foco do cara. Meu, o que chamou a atenção nesse carro? De repente, o que chamou a atenção no carro é... De repente, ele nem vai usar... O vendedor nem faz a pergunta correta, né? Pra que você vai usar esse carro? De repente, o cara tá vendo um Peugeot pra andar no sítio, na roça. E aí? É o carro correto pra se vender pra ele? Não. Não, não pode pôr o Peugeozinho 207 lá, não. Foi meu primeiro carro vendido, hein, mano? Peugeot marcou a minha história. Diz a lenda que na Vicente tem um Peugeot da primeira foto, foi um dos primeiros caras que a gente contou também. Tá no estoque até hoje, cara. Meu Jesus! Graças a Deus, o meu nunca voltou com o pós-venda. Até porque eu ainda não tinha gestalto, ainda não tinha nessa época. Eita, daqui a pouco a gente vai chamar o bebê aqui. Show. Cara, ó, relacionado a Instagram. O que fazer pra gerar mais leads no Instagram? O que fazer pra gerar mais leads no Instagram? Primeiro, anúncio patrocinado. Porém, é o seguinte, André. Anúncio patrocinado não é qualquer coisa que tu vai patrocinar que vai trazer o resultado que tu quer. Então, a maior dica que eu posso dar hoje é... ...de venda da sua loja, todo mundo que tá assistindo o podcast aqui. Se você abrir o feed do seu Instagram e nele tiver mais fotos de carro do que imagens e vídeos com pessoas, você tá perdendo dinheiro e lead todo dia. Cara, olha que forte isso que ele falou, mano. Aqui, ó. Abre o seu WhatsApp agora, o seu feed. Do Instagram? Do Instagram, se tiver mais fotos de carro, de produto do que... Do que de pessoas? Do que imagens e vídeos de pessoas, a gente tá perdendo dinheiro, tá deixando de vender todo dia. Porque o nosso Instagram não é uma OLX. Classificado online é lá na WebMotos e lá na OLX. E isso aí você responde com o quê, pai? As pessoas... Exatamente, André. Pessoas não se conectam com carros, cara. Pessoas se conectam com pessoas. E olha lá. A forma dele aumentar os leads dele é gravar um vídeo de venda do carro e patrocinar ele. E até vai dar um resultado. Mas se você quer um resultado maior e mais expressivo, é o vídeo. Agora, você já teve bastante dificuldade, por exemplo. Aqui eu acho que é uma dúvida minha e de muita gente aí. O vendedor é que ele espera somente a loja, por exemplo. O que você acha desse vendedor, cara? Cara... Não tem isso aí? Todo treinamento. O vendedor só fica esperando, né? Mais a loja, mais isso aqui e tal. E aí, cara? Toda consultoria, toda consultoria minha, treinamento... Fechado, né? Pra loja, dou a consultoria. Eu sempre faço o levantamento dos vendedores. Quais são as desculpas, na verdade? Porque nós, seres humanos, né, mano? Nós somos bons em dar desculpa, né? Sim. Um dia um amigo meu falou assim pra mim. Guga, antes de eu vender carro. Ele falou, Guga, o dia que tu for... Como tu é bom em dar desculpa, tu vai crescer muito mais rápido na tua vida. Falei, pega. Pega a visão. Isso marcou a minha vida. Isso marcou a minha vida. Foi o grande Hermas. O grande brother. E aí, o que que acontece? Isso daí é o seguinte. O vendedor... O vendedor da loja... Meu irmão, ele tá morto. Ele não vai escalar as vendas dele. O que que é escalar? É aumentar as vendas dele. Eu já dei consultoria pra uma grande loja. Que tinha mais de 20 vendedores. E os vendedores todos... Dependentes e numa zona de conforto. Qual era a zona de conforto deles? Dependente do pré-venda. Nenhum, absolutamente nenhum, fazia um anúncio no seu Facebook pessoal, que fosse num perfil da OLX próprio, o que fosse. Todos... As vendas caem, a culpa é de quem? O marketing da loja que tá ruim. Galera, pra todo mundo aqui, nós vendedores de carro vivemos de comissão. A gente pode ganhar um salário básico, mas a gente ganha dinheiro com comissão. Então a gente não pode deixar o nosso negócio na mão dos outros, porque é o nosso negócio. Tu não concorda, André? Com certeza. Que cada vendedor tem o seu negócio... Isso, é isso aí. Eu penso desse jeito também. Top. Cara, tem bastante perguntas aqui, mas eu vou só fazer mais essa aqui. Eu achei muito interessante essa aqui com relação até anúncio. Tem muito aqui. A estratégia de fazer o anúncio com o valor do carro bem baixo, referente à entrada, ou sem valor, é válido? Tipo assim, existe muito isso. Olha que interessante isso aqui, cara. Tem uma turma no Rio de Janeiro que está uma mania feia, cara. Eles vão colocar lá os carros de 50 mil, o cara coloca lá 15 mil. Aí você pensa que o carro é 15. Aí você vai vir lá e não é 15, é a entrada que é 15 mil. Ou não coloca o valor. O que você acha disso, cara? Cara, o Rio de Janeiro... Fica experto em anúncio. Eu tenho muitos clientes no Rio, falando do Rio rapidinho. Eu tenho muitos clientes lojistas e muitos alunos no Rio. Ai, ai, cara. No Rio de Janeiro tem uma cultura que não é só dos vendedores. O próprio cliente enraizou essa cultura. Tanto que lá no Rio é o único lugar ainda que eu vejo alunos e clientes meus terem resultado postando anúncio sem entrada. Sem entrada? É, mano. Que a gente sabe que a aprovação está tão difícil com o score, né? Os bichos vende, mano. Mas é só lá no Rio de Janeiro. Eu falo para eles, é só aqui. Vocês têm que ser estudados. Aí cada um tem a sua artimanha lá. Agora sim, a questão de pôr o preço do carro no anúncio do Facebook e do Instagram, coloque o preço. Mas... Destaque para o preço. Ok. Porque preço sempre vai ser diferente de valor. E André, o cliente que vem por preço, ele vai por preço, irmão. Então a gente tem que vender por valor. Pelo menos essa é uma cartilha que eu levo nos meus negócios. Perfeito. Porque... A diferença no que eu vou ser o melhor. O cara sempre vai vir na minha loja e vai falar, peraí que eu vou olhar na concorrência ali. Porque se ele achar um 500 reais mais barato, ele vai comprar. Agora, essa questão do preço menor. Cara, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem a pessoa que anuncia o valor menor e tal. Tem que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. Uma coisa é anunciar sem entrada. Outra coisa é anunciar. Mas aí, tipo assim, você acha que acontece o cara colocar preço menor e quando o cliente vem atraído pelo menor preço, o cara tenta vender um preço maior? Isso acontece? Ah, acontece, né? Deve acontecer, né? Sabe como é que a galera... Interessante isso aqui. Isso aqui é para você mesmo, hein? O pessoal, ó. O que você falaria para o Guga do passado quando começou? Ah, você pode... Caraca, essa aqui é da Bianca. Olha que legal. Essa é profunda, hein? Nunca me fizeram essa pergunta, hein? Primeira vez. Bianca falou assim, ó. O que você falaria para o Guga do passado quando começou? Quando eu comecei? Cara, eu falaria no seguinte. Continua focado em dedicação, porque Deus tem muito cuidado. E com o foco e a determinação que eu comecei a vender carro, porque eu passei muitas dificuldades na minha vida. Com o foco e a determinação desde o começo. Foi o que me trouxe até aqui. Então, eu falaria só o seguinte. Continua, porque esse cara... Várias vezes. É? Várias vezes. Então, o cara que fala assim, tu sempre teve a certeza? Não, porque... A minha mente ainda não estava blindada. Eu ainda não tinha muito dos conhecimentos. Então, eu falaria... Continua firme com esse foco em buscar conhecimento. É, isso aí. É, show de bola, cara. Isso aí. Parabéns, hein? Me refleti agora, hein? Diz aí, Bené. Isso foi profundo. Gostei, gostei. Bom, aqui já tem uma pergunta sobre resultado. Sim. A gente está falando do Bené ali. Mas o que é esse Bené? Está aqui o Bené? Bené das conexões, hein? Cadê ele, Bené? Aquela ali, ó. Vai sentar aqui do lado do Guga aqui. Vai falar um pouco. Bené. Bené é o nome dele. O sobrenome dele é Network. E, cara, o Guga, a gente se conectou através da vida do Bené. O Bené é o cara que eu me conectei também há um tempo aí. Comecei a gostar desse cara. Porque ele é um cara humilde e tal. E bem top. Ele tem umas coisas ali com o telefone. Ele fala assim, André, desativa lá o sinalzinho lá do WhatsApp. Lá que eu gosto que você me responda. Aí eu falo, cara... Ah, eu achava que era só comigo, ó. Aparecia o Bené. Não se aperta. Bené, vamos para cima. Cara, o Bené é da Gestalto Brasil, certo? Exatamente. Obrigado aí. Obrigado, Guga. Estamos juntos. Prazer estar aqui com vocês. E estamos aí na Gestalto, né? Dentro desse propósito. O Guga é um dos grandes responsáveis por eu estar na Gestalto. Sabe isso? É. O Guga... Assim, Deus usou o Guga como uma virada na minha vida. Fenomenal. Que top, cara. Foi o Guga que me conectou, né? Filipe Murasco lá. Que você conheceu. Que é o nosso senhor. Conheci, fui lá em Curitiba na sede. Filipe Murasco é um cara top demais, cara. Ele é incrível. Uma coisa que me impressionou lá, Bené, foi como ele come o processo, ele sabe da empresa e ama aquilo que faz, cara. Demais. O cara sabia cada pessoa ali e todo o processo. Isso me chamou muita atenção, cara. Por isso que foi uma das forças ali de... E isso foi uma das forças que me impulsionou a fechar a Gestalto. Porque o entusiasmo do cara com o negócio dele... É surreal. Não, é surreal. Ele... Cara, você vê o Felipe. Ele não é vendedor. Ele é um senhor, né? Mas você vê o cara apresentando o produto dele. Você fala assim... Se eu fosse lojista, eu comprava dele na hora. Entendi. E o Guga me conheceu. Eu falei assim, não, conversa com o cara e tal. Aí a gente foi, conversou. E hoje eu tô assim. E foi uma virada de chave. O Guga sabe disso. Eu tava perambulando por aí. Porque tem muita coisa nesse mercado, né? E a gente sabe que o mercado de carros é muito difícil. Não dá a chave. Aí o Bufo falou, não. Calma aí. Gostei mais pra ti. E tô aqui. Caraca. E tô aqui, sabe? Deus é... Esse cara aqui foi muito... Já me deu uma chamada uma vez. É, já... Assim, sabe? A parada do Benef... É um aluno do G30, né? E aí, cara, é o seguinte... Pô, você comentou que você tava trabalhando numa loja e você tentou o gerente lá e falou assim, olha, se eu não der resultado eu pago o curso. Cara, foi assim. Ele lançou o desafio pro dono lá e falou assim, ó. Não tinha dinheiro. Se eu não dobrar a venda eu pago. Cara, olha que mulher creditor no teu trabalho. Claro, esse daí é massa. Que bacana. E aí, o que que aconteceu? ...da turma dele. Porque o G30 eu trabalho por turmas. Porque justamente eu gosto de acompanhar os meus alunos. Perfeito. Saber quem são. É, senão eu perco o controle. Não é só uma questão de negócio, sabe? Eu tenho que cuidar do cara. E o Benef começou a me chamar a atenção no grupo da turma dele. Porque ele tinha muito... Tava tendo muito resultado. E ele incentivava o resultado. Ele se destaca. E aí, esse bicho começou a me chamar a atenção. Forou, começou a motivar os outros alunos. O resultado dele e tudo mais. E um dia, eu comecei uma série de lives. De tempos em tempos, eu faço série de lives no meu Instagram. E aí, eu falei, vou trazer... Legal. E aí, comecei com o Benef. Comecei o Benef. Chamei o Benef. E aí, eu falei pra ele. Eu falei, ó, irmão, seguinte. Eu não ia te chamar, mas eu senti que é algo de Deus. É algo que tem propósito de Deus. E eu quero que tu faça uma live comigo. Vou te convidar. E aí, o Benef veio fazer a live. E o Benef já não tava mais vendendo o carro. E aí, nessa live, foi incrível. E aí, o Felipe assistiu a live. E depois, o Felipe mandou uma mensagem pra mim. Ele falou, caramba, esse cara é bom. E aí, eu falei pro Benef. Eu falei pro Benef. Ah, eu não sabia essa história não, meu. É. E aí, eu falei pro Benef. Eu falei pra ele o seguinte. Eu falei, irmão. Tu não merece ganhar o que tu tá ganhando. E viver da forma que tu tá vivendo. Nessa outra empresa que tu tá trabalhando. Nessa forma que tu tá vivendo, tu não merece. Deus tem muito mais pra ti. E pelo pouco que eu te conheço, sem conhecer ele pessoalmente. Eu vi o teu potencial. Eu falei pro Felipe. Falei, Felipe, conversa com esse cara. Esse cara tem potencial. Aí, falei do resultado dele no G30. Falei, esse cara tem potencial. Aí, os dois se conectaram lá. Conectei. Que legal, cara. E aí, acho que foi umas três semanas, quatro semanas atrás. A gente tava em Curitiba. Tava eu, o Guga na mesa. E aí, se do nada, assim, esse aí já mudou de vida, o Felipe. Você lembra? Esse aí já mudou de vida. Então, assim, cara. Mas é Deus. Olha a importância de conexão e se dedicar. Então, que vai assistir aí, que vai ter acesso a esse conteúdo, se dedica, cara. Começa a fazer algo diferente, porque olha só que bacana. O Guga não é um cara inacessível. Olha, se conectou aqui e viu ali um diferencial na turma. E realmente, ou você entra num curso pra você ser a galinha ou você vai ser a águia, irmão. É isso aí. O que eu sempre tenho comigo, né? A minha conexão com o Guga e com outras pessoas que chegaram, você, o Léo da LM, o próprio Bruno. São pessoas que Deus foi colocando na minha vida e que mostrou, assim, cara, esse mercado, nós vamos mudar. E é isso a minha missão hoje, é mudar o mercado no Brasil. Não comigo, não eu, Benê. Mas junto com o Guga, junto com o André, junto com pessoas. É isso que eu tenho buscado na minha vida todo dia. E a Gestalt, né, só falando um pouco, pegando um ganchinho um pouquinho, o que que eu, como ela pode contribuir? Cara, ela pode contribuir que você pode vender um carro hoje com integridade. Sim. No começo dessa live aqui do nosso podcast, a gente tava falando de caráter, de integridade, de vendedor picareta, de vendedor de lojas, né? E até a gente falou do ponto virtual e do ponto físico que o cliente, ele quer um local pra ele ter, sentir aquela, onde que eu posso ir caso aconteça algum problema. E aí explica aí, o que que é a Gestalt? Eu tava falando de você aqui, eu falo da conexão, mas o que que você vende, cara? Não, na verdade é assim, que a gente trabalha numa empresa, né, que ela dá garantia automotiva, né? Ela certifica os carros da loja e a partir dessa certificação os carros têm garantia de um ou dois anos. Caraca, bicho! É, meu negócio. E assim, uma empresa séria, de 11 anos no mercado, uma empresa que tem uma... Dando um aporte... Perfeito. É, de uma segurança... Segurança, é uma credibilidade. Credibilidade, né? E assim, cara, o carro quebrou. Hoje você, os carros quebrou. Cara, a primeira coisa que a Gestalt faz é, tira o cara da zona de desconforto e coloca ele numa zona de conforto. É aqui que você vai levar... Só para a pessoa entender um pouco aí, cara, pela lei, né, do Procon, enfim, e para a loja de seminovos, né, que é a loja que a gente trabalha, que vende seminovos. São três meses, certo? 90 dias que é a garantia comum, garantia de praxe. Você está me falando que ele vai ter de um a dois anos de garantia? Exatamente. Não é como isso, cara? Aí é que está, né? A gente faz toda uma gestão, uma certificação... Aí é estouro de venda, cara. Vamos lá, então. E para mim é um argumento de venda poderoso, irmão. E é isso que a gente tem feito, assim, então. O que eu falei, até numa live que a gente fez recentemente, foi assim, ó. A gestão está no Brasil hoje para mudar a vida de três pessoas do ciclo de vendas de carro. Ela muda a vida do... No preço, maior valor, que você vai vender mais. Ela muda a vida do vendedor de carro, que ele vai vender com mais tranquilidade e vai vender mais. E muda a vida do cliente final. Sabe por quê? Na hora que ele comprou um carro, esse carro, às vezes, é o sonho... Era o sonho de alguém, cara. É verdade. Luga, na tua empresa tem gestalto? Demais, com certeza. Usa lá, cara? Muito. Mudou a chave quando você começou a oferecer esses clientes? Cara, mudou demais. Eu conheci a gestalto em Belo Horizonte, um dia dando consultoria. Aí um cliente meu usava gestalto. Falei, o que é isso, irmão? Um ano de... Pós-venda na loja que eu trabalhava. Sim, sim. E aí eu falei, meu Deus do céu. E é uma dor de cabeça tremenda, né? Sim. Porque a gente vende e o cliente voltar insatisfeito é muito triste pra nós. E aí eu falei, cara, preciso levar isso pra Rondônia. E aí não tinha representante pra Rondônia. Aí eu me conectei, conheci o Felipe através do Instagram e começamos a conversar. Falei, Felipe, eu quero isso aqui em Rondônia. Ele falou, vou arranjar um jeito de atender. Botou um dos diretores lá da gestalto e eu levei pra Rondônia pra minha loja online que eu tinha lá. Eu já usei na minha loja online já. Perfeito. E hoje na minha loja, na Delta WebK lá em João Pessoa, irmão, não tem um carro que não saia com dois anos de garantia. Dois anos de garantia. É porque esse é um dos meus maiores argumentos de diferenciação. Com certeza. Entendeu? Então, um ano já é bom, imagina dois, cara. Você concorda comigo assim? Vamos lá. Você vendeu um carro. Tô vendo aqui um Lancer lindo aqui. Tá, Vicenza? Você quer comprar um Lancer? Você veio pra Vicenza. Vai ter um carro, não há nada. Você vendeu esse carro. Só pra você saber, a Vicenza também tá usando, gente. A Vicenza é o contrato de gestalto. Exatamente, o nosso parceiro. Então, o que que acontece? Você vendeu esse carro. Esse carro quebrou. O cliente, ele vai ter uma certa tristeza, vai. Mas a partir do momento que você pegou, atendeu esse carro. Colocou ele numa oficina top. Ele foi atendido. Arrumamos o carro dele. Temos todo o suporte. E entrega. Você concorda que esse cara não vai comprar em outro carro? Não tem. Porque não tem aquele negócio da loja. Fala assim, ó. Pô, muitas horas de fazer isso. E a gente sabe disso. E tu... Uma das coisas que eu... Assim, eu sou vendedor de carro. Uva sabe isso. Eu tive... Tava no método de... Tô lá na minha turma até hoje. Eu tenho um grupo de WhatsApp lá. E a gente tá lá. Hoje, inclusive, isso aqui que ele respondeu um cliente. Olha, eu fiz aluno... De 32 anos. Hoje, um aluno lá. Da minha turma. Mandou uma... Legal. Um grupo de dois anos atrás. Dois anos atrás. Então, assim. O que que acontece, cara? Uma das coisas que me incomodava. Eu vendia um carro pro meu cliente. E o carro quebrava. E carro quebra. Carro semilhado quebra. Com certeza. Aí, mas quando chegava na maioria das lojas que eu trabalho. A gente voltava. Dá lá. Tira o cara do cliente daqui. Mas é a cultura. Sim. Infelizmente. Então, assim. Aí eu assisti um filme que se chama A Virada. A Virada. Isso é toque. A Virada. Esse filme mudou a minha maneira de ver o mercado. Perfeito. E eu falei assim. Eu vou participar dessa transformação. Tô numa empresa séria. Uma empresa que tem mudado a vida de pessoas. E tem transformado a minha e de mais pessoas. Sabe o que é legal referente a Gestalt e todas as empresas que eu conheci que usam, né? Até o Guga tá falando aqui. É a questão da... Essas empresas que eu quero oferecer pro cliente também ter uma segurança. Então, assim. Não é qualquer loja que vai investir ali em dar um ano de garantia pro cliente. Porque quer a satisfação total do cliente. Eu acho que quando o cara vira o empresário, o vendedor de carro, ele vira essa questão de... Cara, eu quero vender um carro. Ele volte. Que ele saia falando ali pra mais 10 pessoas, 20 pessoas. Então, você imagina só uma loja como que é bem estabelecida quando começa a oferecer um produto deles. Exatamente. É sucesso pra vocês lá, cara. Não. E tem sido, graças a Deus. E assim, cara, é uma chave que vira. Legal. Porque que... Assim, ó. Eu fui numa loja umas duas semanas atrás. Sabe o que o lojista me falou? Eu quero ter relacionamento com o meu cliente depois da venda de nem um dia. Aí eu falei assim... Cara, você tá entendendo? Pelo amor de Deus. Eu quero ter relacionamento com o meu... Exato. E a gestal... Quero vender pra todas as gerações dele, né? Não é? Não é isso? Não, mas é... Você conhece a seriedade da empresa quando você precisa dela num pós-venda, por exemplo. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. Eu comprei com o cara lá e, assim... Essa frase, quase todos os clientes falam, né? Nossa, na hora de vender o vendedor ali, ele é um amor. Mas eu tive um problema, o cara sumiu dele. Ninguém quer passar por isso. Eu sou consumidor também. Eu compro. Todo mundo aqui compra produtos e tal. E você quer ser bem atendido. E quando você tem um problema, você quer que alguém se solucione. Galera, nós estamos aí indo pra quase uma hora e dez aqui de live já. E se deixar, a gente vai ficar um bom tempo, né? Mas é... Tudo tão cansado aí. O Guga já teve uma agenda grande hoje. Cara, o dia foi espetacular. Sensacional. Ter esse bate-papo com vocês aqui foi muito top. Acrescentou muito, viu, Guga? Ter conversado com você aqui. Andrézão, eu não tô doido, cara. Eu quero de coração mesmo te agradecer. Foi uma experiência incrível. Dá vontade de a gente ficar aqui horas, né, cara? Conversando logo demais, né? Passa rápido, né? Passa rápido, incrível. Obrigado de coração. Parabéns pelo trabalho que tu tá fazendo. Obrigado. É como eu lancei hoje no meu Instagram. Eu tô começando o movimento Vendedores de Carro com Propósito. Porque nós precisamos mostrar pro nosso mercado que o nosso mercado é sério e a gente tem um propósito. Que o nosso propósito não é só vender o carro, mas é impactar vidas. E esse propósito, o Vendedor de Carro com Propósito vai vir do André, da Vicenza, do Guga, da Delta e Abicai, do Metro G30, do Beneda Gestalto, do Bruno, do Felipe Mourinho. E de todas aquelas pessoas sérias, empreendedores sérios, vendedores de carros sérios, que não olham pros seus clientes só como um saquinho de dinheiro. Exato. Mas a gente tem uma missão ali. Até porque, André, o carro realmente é um sonho. Muitas vezes... Fica clichê. Mas não é, cara. Muitas pessoas juntam o dinheiro a vida toda pra realizar o sonho de ser um carro novo, né? E não dá pra gente tratar de forma leviana, né? Não é mais um carro vendido, é mais um cliente. Não. Então, e também vai ser um grande movimento pra gente semear a palavra de Deus de homens com propósito, com honra. Obrigado pra fazer uma live comigo no Instagram, hein? Convite tá feito. Vamos marcar. Já tá aceito. É isso aí. Gente, muito obrigado, então. Vamos estar finalizando aqui o nosso podcast. Cara, que honra de ser o primeiro podcast de estar participando. Primeiro, foi massa. E vai estar esse conteúdo pra você ver, reprisar quantas vezes quiser. Benê, muito obrigado pela presença aí. Obrigado por essa conexão que você fez. Parabéns pelo trabalho que você faz lá, Felipe Murasco. Impactar muito as lojas no Brasil e cada vez mais, né, cara? 2022 é o ano do mais e mais. Cada vez acontecendo mais coisas e que Deus abençoe a vida e propósito de cada um aqui. Vamos junto, irmão. Legal? Valeu, galera. Obrigado, gente.